Fala rapaziadinha maneira porra, caraca galera hoje eu vim aqui reagir ao vídeo desse gênio, desse gênio contemporâneo Eu, eu cara, eu achei que não ia aparecer um cara mais louco do que o Defante, mas apareceu ele, ele mesmo, esse gênio O Mosquetão, é Mosquetão né, eu falei Mosquetão, já falei errado aí a parada O Mosquetão, cara, o cara chega com as piores cantadas do mundo e é lógico que esse vídeo aqui é mais 18, ó, o vídeo é mais 18 Se você não tem mais de 18 ou 18, mete o pé, mete o pé, ô, 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 olha aqui o vídeo aqui ó O que ele tá vendo aí ó, vambora, agora ó, vamos reagir a ele, hein, gênio contemporâneo, papo reto Já chega gritando igual eu, né, tá ligado Aqui, com um bonezinho Olha o sorrisinho dele Ele tá com a HB20 na boca aqui, falou Ué E aí, moço, hein? Cheio de lente Legal E aí, legal Tava te olhando ali, papo Aham Aham Você é brancas? Carne de peixes? Sim Já estejam pretos? Sim Posso escurecer sua família? Já falou com o famoso antes? Não Não Os caras ali atrás tirando foto, na moral, que doideira Então eu sou... É um rolê, né, é um rolê Lógico que as pessoas vão estar aqui É parte lá da Globo Rural, conhece? Conheço Caralho, olha lá, velho, parece o... O PL O PL Shake, mano Ali, 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 aqui, 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 ó Não sei que lado que tá É o PL Shake Porra Tão falando que nesse rolê aqui Eu não sei se é verdade Tá permitindo a entrada de animal aqui? Aí, ó Começou a viajar Não Não? Como você entrou no rolê? Ele pode ter chamado ela de gata, né? Porra Gata É Tipo, animal Um animal Uma gata Filha, peguei toda a seleção brasileira Ih, olha lá, Chapadona Daqui a pouco vai falar que ficou com o Neymar também Porra Todo mundo tá ficando com o Neymar, hein? Sabe quem eu sou, filhota? Não Robinho Pilhar forte No meio da balada, Bt, é essa, pai? Aí não, hein, pai No meio da balada Ah, tá Entendi Você também pensou Você pensou? Fica me recriminando, não Que você pensou a mesma coisa, ó E ele fica, ó E ele fica, ó Dá um tempo Será que sou, ó Do nada? Robinho, tu já pegou Robinho? O def deles, do nada Pegou rapper? Ele tá me queimando na internet Calma aí, queimando eu não tô Você não é fogueira, mas posso tacar madeira? Caralho, moleque E aí, filhota Legal? Top De boa Nossa, filhota Nossa, filhota Ô, chapadão, tá? Olhei pra você e lembrei da infância da minha mamãe Da sua mãe, caralho Parece o fofão Meu irmão me chama de fofão porque eu tenho um xixi muito grande aí Não, não, não dá a ver, pô Sua bochecha é igual o amor que eu tenho por você Oi Grande Oi, ele pega geralta Nossa Você é... Não, sabia que eu conhecia ela Você não é aquela famosa? Sou O Boto cor de rosa? Ó, eu posso fazer que nem o Boto? Botar e depois sumir no meio do mar? Você sabe quem eu sou? Não Filho do chacrinha Então tá bom Filho do chacrinha Eu quero Mamãe Eu quero mamar Me dá chupeta Me dá chupeta? Você não lembra de mim? Eu lembro, mano, que você é parceiro É, bô Não lembra de mim, o filho do chacrinha? Xembrem, caralho Você é parceiro? Xembem Ele falou chacrinha Ela falou Xembem, ó Não lembra de mim, o filho do chacrinha? Xembrem, caralho Xembem, caralho Você é parceiro? Sou filho do chacrinha Lógico Você é famoso Também Famos, mosquitão Caralho, velho Mosquitão, velho Só Só um serinho Eu tô difícil, mano Uma observação difícil Pera aí Por qual motivo você tá difícil hoje? Explica pra nós aí Minhas colegas, mano Suas amigas Tão te deixando difícil? É nada É porque eu sou uma amiga muito boa Eu estou cuidando das minhas amigas Ah, você tá cuidando das amigas Caralho, minha Não tá falando nada com nada Aham Eu posso dizer que você é uma moça cuidadora, então? Sou Ele se cuida muito? Eu só cuido Eu só cuido Eu só cuido Na mão Ele se cuida muito? Legal Legal Eu não posso falar Eu sou casada Vixe Beleza Ninguém me perguntou se tá casada, mas de boa Oi Legal Legal Top Top Nossa, filhota Você tá na... Nossa, filhota E oi, tá muito, rapaz Puta do filé mignon com fritas Filé mignon com fritas Manda um beijo pro filé com fritas É você o filé Ó, ó Você não é um filé não Você é uma picanha Ó Eu tô jogando pepita de ouro nessa picanha Já amassei a carne Já posso comer? Não Tem que temperar mais? Caralho, vinte e dois Agora eu tô propagando ela com gatos Nunca É ser foda Mais? Beijou o garoto propaganda da congat? Nunca Ó o sorrisão dele, cara A menina ali até riu pra caraca Ah Gostou? Aí, filhota Já beijou um HB20? Uh-uh Só tô com um carro na boca Cheio de lente Gastou dez mil pra fazer isso Cês tão dormindo aqui no rolê? Ah, tô Só não deixa o rabinho ver Deixa eu deitar? Nossa Gente Pra que, né? Nossa Aproveitar que eu posso Que eu vou deitar aqui? Posso botar a cabeça nesse colchão? Tipo Ô, o cara é uma máquina, velho O cara é uma máquina Já... Ele já... Ele... Ele... Com... O cara atira... O cara atira... O bagulho... É... E ai... Como cê tá? Ai, com sono, né? Ó Já viu aquele filme romântico aqui Os par romântico Olha para as estrelas Não tem estrela E o spa romântico Olha pras estrelas Não tem estrela Mas imagina que tem Aí eu tô te olhando De cantinho As estrelas Estrela Pede um pedido pra estrela cadente Uma comida decente aqui é bom Você quer uma comida boa? Ele não vai falar isso não Ai meu Deus do céu Você tirou a bolada Já comeu picanha? Já? A anhã eu não tenho Mas a pica Porra maluco Caralho Ah vai pegar Vai pegar Ferri 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 Não tem segredo Ferri Ferri Metade caminho andado Metade caminho andado Pediu Namíbica Ó o musquitão, musquitão, musquitão Ó rapaziada, eu já avisei que é mais 18 É mais 18 Posso tocar? É importante ter o consentimento Falo que pode Fazer o cara igual faz o cachorro, cara, viagem Parece uma bonequinha Yuki Lembra da bonequinha? Não, mas obrigada Não lembra? Aquelas bonequinhas que você botava na água e o cabelo mudava de cor Não, não lembro Não, se parece Não, não lembro É, se parece Muito bonita, sim Colega, quer ser minha bonequinha inflada? Porra, véi, qual foi, véi? Qual é dos caras, véi? Não é possível, véi? Carai, véi, que rolê é esse que ele tá, véi? Parece que ele tá, sei lá, dentro do metrô? Onde que os caras tá? Conta aí E o nargas? O nargas? Cê gosta de fumar o nargas? Tô com uma mangueirona Pessoal perde, véi, filhota, tô com um onyx na boca Ah, mano, ele não falou nada Ele não falou nada Negócio de fumar o nargas? Tô com uma mangueirona Filhota, tô Ó, ele falou, filhota Tô com um onyx na boca Tô com um onyx na boca E detalhe, ele nem olha pra ela Fumar o nargas? Tô com uma mangueirona Filhota, tô com um onyx na boca Ó, ele falando com ela Ele olhando pra outra Já lá na frente E ela cai do mesmo jeito, ó Caiu, fi Já pegou ginasta? Não Licença aí, vou dar meu show Vou dar meu show Aí, sai da frente Sai da frente Já dei meu show? Caralho, esse aí agora ele merece, né? Pô, tem uns que ele faz um bagulho sinistro Tem outros que ele não faz nada Já dei meu show? Capoeira Ah, esse moleque aqui, ó Tem um amigo aí que era assim, mano Nas antigas Tem um amigo aí, porra É de menor? Não O mé? Não Ah Se não ia ativar o mal do Gabriel Aqui é imporão, hein, porra Agregar, agregar E do nada, velho Ó, vou ter que censurar esse mano Quem é essa menina de vermelho? Eu já cantei essa música na balada Eu cantei essa música na balada Chapadão Era baile de carnaval E quem era a menina de vermelho? O Fino O Fino vindo de vermelho Com a lacezinha E glora Ai, caralho, velho Só zoeira, velho Só zoeira Época boa, velho Só zoeira Ô, época de molecada sim, velho É muito bom, cara É muito bom Se fosse minha época de molecada Hoje em dia Eu, com certeza, estaria fazendo isso Que esse moleque tá fazendo Chapadão Foi pro baile Só pra ver Ela Porque na nossa época A gente fazia, gente Só não gravava, né Rebolando até o chão Pode dar a voltinha? E sempre assim, ó Mal Mal Chapado Mano, na moral, velho Quem aí não teve a época De andar assim, ó Na balada Trocando em défico Todo mundo Chapadão E como? Tomando toco Pegando os outros Doideira Época de molecada Ela Rebolando até o chão Pode dar a voltinha? Nossa filhota Nossa filhota Chapadão Se você usasse dois relógios Ia dar fuso horário Sério? Ele não falou O que que ele falou Pra enganar aquele beijo ali O que que ele falou? Ele não fez nada, mano Dois? O que que ele falou? Temos que, temos que Não No seu auge, viado Você riu No seu auge, você riu Língua, né? Olha aqui No seu auge, viado Celinho No seu auge, o selinho No seu auge 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 No seu No seu auge No seu auge No seu auge Língua, né? Olha o auge Pegou, velho Mano, eu nem sei mais quantas foram Vocês contaram aí? Eu acho que eu vou fazer um negócio Vou deixar em algum canto aí Só contando Plum, plum, plum Só não mudando Porque eu não sei quantas foram Quero, toda bonitinha Obrigada Toda rebaixada Ô, na minha época, galera Tinha umas meninas Que era pequenininha Parrudinha Se as meninas gostavam De bater nos outros, filho Tá pueta Obrigada Tá parecendo um Gobolinha Tá parecendo um Gobolinha Nossa, filho Nossa Não Tô falando Que você é um item raro A cara dela Já cruzou o braço Ela já não tá Mais Embunhada Ah, tá Obrigado Ah, tá Obrigado Mano, você ia pegar Você ia pegar Mais raro que você Só Essa sua Não Mano É mais 18 Rapaziada Mais 18 Tava te olhando ali de longe Ali de longe Você pode não ser tudo isso Ih, ó A viagem Você pode não ser tudo isso Caralho Ele chegou na mulher E falou Você pode não ser tudo isso Cara, não é possível Que essa ele vai pegar Ele não vai pegar E se ele pegar Essa aqui E é armado Não é possível Mas aí Nós beijos É joelho fechado Não vai dar certo Mas ela tá rindo muito E aí, galera O que vocês acham? O que vocês acham? Rapaziadinha Vocês acham que vai? Galerinha do chat aí Acho que vai, hein Falar em galerinha do chat Rapaziada Aproveitando aqui a audiência Só pra falar pra vocês Deixa aí nos comentários O que vocês estão achando De eu fazer esse tipo de conteúdo Tô querendo voltar Com bastante react Aí pra vocês Valeu Tô querendo começar umas lives Lá na Twitch Lá também Eu não sei se eu faço Direto lá na Twitch Ou se eu faço aqui no YouTube Entendeu? Eu não conheço a plataforma Rapaziadinha Que conhece Porra Deixa aí nos comentários Tô correndo atrás Pra procurar saber mais sobre Tem videoclipe pra vir Aí no canal E tem também Cara, e tem mais uma coisa aí Tem um videoclipe pra vir Ah, e tem uns podcasts Porra Essa semana aí, ó Essa semana vai ter podcast Com o Danitube Podcast com o Jay Chininho Na outra semana tem podcast Com a Mari Fraco Ornel O Baile da Mara E no outro Na outra semana E dia 18 Tem um arraiá Da resenha do Isão Junto com o Vitor E o Gabriel Valeu rapaziadinha aí Dupla sertaneja Aqui de Volta Redonda Que vai quebrar tudo No arraiá do Isão Pô Aí vamos 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 trazer Comidinha típica Entendeu? Arbroa Entendeu? Milho verde Eu não sei mais o que Que é comida típica Tem uns lá ele também Tem uns lá ele Lá cozido Lá com farinha Lá com os outros Como, né? É Mas vai ter essas paradinhas Tudo aí Uns pastelzinhos, né? Uns caldinhos Será que vai ter caldinhos? Caldinhos que não vai dar pra ter não Tem que ter Tem que esquentar Aí não dá Só as paradinhas mesmo Ó E é isso, cara Pô Então Espero vocês Essa semana Muito conteúdo Aqui no canal Valeu Não se esquece de me seguir Não se esquece De compartilhar E comentar aí Valeu, rapaziada Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Que o vídeo já tá ficando Grande pra caralho Também tô falando pra caralho Porra Vamos voltar aqui, velho Olha o que ele falou Pra essa mina, velho Eu não acredito Que ele vai pegar Tu pode não ser tudo isso Aí, ó Tu pode não ser tudo isso Mas aí Nós beijos É joelho fechado Isso que é o lado bom, né? Ela concordou Ele chamou Cara Ela tá indo, irmão Ela Garrou aqui, ó Garrou aqui no candango, fi Puta Que pariu A cara A carocha dele, velho Mano, esse maluco A cara dele Fica com essa cara Mortandela Mortedalão Cara Igualzinho o Mé, velho Na moral O Mé quando a gente Quando a gente Sai de equipe De coxininha E ficar com essa cara De morro Chapadão Sempre, sempre Lá em cima do palco No cantinho Assim, olhando pra galera Chapadão Foda-se Igualzinho, velho Gol Caralho E fez geral gritar, velho Filhota Filhota Já beijou vaca? Não 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 Mú Mú Vai dar certo não Mú 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 Essa é a mais, velho Caralho, velho Ele pegou, velho Caralho, velho Que isso, cara O teu gojornar de leite é brincar? O teu gojornar de leite é brincar? Lá ele, velho Você tá bom Ah, sem falar nada Será que sem falar nada ele vai pegar, velho? Caralho, sem falar nada, velho E aí, filhota, peraí, 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 peraí Que beijo RDC, hein? Ridículo! Tá mamada? Não Pra onde vai isso, moço? Não tá mamada, não? Pra onde vai isso? Vai lá pro YouTube, ó Ai, eu vi o cara dele Quem é? Mosquitão Não me conhece, filhota? Não Esse é o Dilha Bela Eu vou instalar uma internet na sua casa Já beijou quem tem pre... Tá sem internet Precoce? É o quê? Já beijou quem tem precoce? Como é que porra é? Não sei nem um só Que isso, hein? Pegou a... Ardua... Caralho, mosquitão Caralho, mosquitão Fala pro reto, velho Eu perdi a conta Alguém sabe quando... Mano Sem voltar o vídeo Sem voltar o vídeo Você vai botar aqui nos comentários Quantas vezes o mosquitão Quantas vezes o mosquitão 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 Beijou na boca nesse vídeo Quantas? Quantas? Quem acertar Mas sem voltar, mano Se voltar o vídeo não vale Quem acertar Ir lá no meu Instagram Me seguir Ir lá Manda o print Da onde que o vídeo tá parado aqui, ó Manda esse print Vai ganhar um pix aí O primeiro O primeiro que fizer isso Vai ganhar um pix Pix 50 contas Vambora Ai, ai, ai Que isso? Agora só pega de dupla Já era Eu perdi a conta mesmo Ó, a conta continua Olha a cara dele, velho Caralho, moleque Eu acho que ele pegou as 25 mulheres Será que foi? Será que foi 25? Não, ou 15? Mano, eu tô entre 25 e 15 Ai, você, você Terminou o vídeo gostando, velho É isso, rapaziada Conteúdo novo no canal Coisa nova rolando E agora É o React mais 18 Reagindo Ao mosquitão Se vocês gostarem Já deixa aí Nos comentários aí Que O mais breve possível Eu vou trazer vários desses Valeu, rapaziada Tamo junto Tem alguém me chamando no WhatsApp Woo